Bom, Dê, como a gente falou no bloco anterior, entre os vários adjetivos que costumam ser associados aos jovens está o adjetivo revolucionário, jovens revolucionários. E a palavra revolucionário, por sua vez, está muito frequentemente associada a ideologias de esquerda. Mas, como a história já mostrou, os jovens tiveram uma participação importante nos movimentos nazistas, no movimento fascista, por exemplo. Isso quereria dizer que o jovem tem uma grande facilidade para aderir a ideologias, quais quer que sejam elas, para lá ou para cá? Muitos jovens aderiram ao processo revolucionário russo ao longo do século XIX até chegar ao golpe vermelho de outubro, que alguns chamam de revolução, bolchevique. E muitos jovens aderiram a movimentos organizados, tanto fascista quanto nazista. Isso não quer dizer... Isso só assusta pessoas mal informadas ou mal intencionadas que querem fazer com que jovens sigam a sua ideologia. Então, tentam dizer que o jovem só segue ideologias do bem, digamos assim. Porque eu não sei em que medida bolchevique, nazista, se o bolchevique é do bem, entendeu? Nesse cenário. Mas, o que a gente observa historicamente é que você sim teve movimentos de jovens nazistas e jovens fascistas. Você sim teve movimento do que a gente chamaria aqui no Brasil estudantil, certo? No período do crescimento fascista e nazista em universidades que eram movimentos de jovens. Certo? Juventude fascista, juventude nazista, juventude hitlerista, como queira. Então, a tua pergunta de que se o jovem teria, então, uma vocação de seguir qualquer ideologia e, de repente, se tornar intolerante, sem dúvida nenhuma. A intolerância, uma das causas da intolerância em geral é uma pouca experiência de vida, uma restrição no universo de experiências, experiências que dêem aquilo que a gente chama de um certo molejo interior, né? Então, como o jovem tem pouca experiência de vida e ele é facilmente convencível, né? Assim como em... Quer ver outra coisa que jovem adere facilmente? Às religiões. Mas, voltando um pouco para o que você falou sobre intolerância, é o contrário do discurso dominante, que valoriza a diversidade, o respeito, em nove entre dez falas de jovens aparece respeito, respeito. Então, o respeito é o respeito ao diferente, né? Sim, provavelmente é isso que eles querem dizer. É isso que eles querem dizer, mas quando você fala em intolerância, você está apontando o contrário disso. O que eu estou dizendo é assim, primeiro, em relação a isso que você me lembrou de novo, quer dizer, uma das falas é muito interessante, dizendo que o mundo ficaria melhor quando todo mundo respeitasse uns aos outros. É evidente que essa frase é a frase de alguém que conhece pouco. Porque o problema é sempre você respeitar aquilo que você considera errado. Esse é o difícil. Normalmente, essas pessoas que falam isso, elas estão entendendo o respeito dentro de um grupo ou de alguns grupos que partilham um certo conjunto de valores, certo? Quando você está diante de um grupo que não partilha, dificilmente vai ser postulado a ideia de respeito. Então, isso tudo que a gente ouviu aqui é absolutamente, tem uma expressão, não só em português, mas que é raramente usada, é um conjunto gigantesco de platitudes, certo? São frases que você pode colar no carro, fazer hashtag e ficar repetindo para si mesmo, para se auto-elogiar. Agora, voltando ao que você falou, sim, você tem o discurso, por exemplo, de aceitar a diversidade. O discurso bastante flexível e diferente do que se experimentaria 20, 30 anos atrás com relação a diferentes orientações sexuais. Inclusive, na realidade, o tema de gênero é uma verdadeira obsessão nas gerações mais jovens. Eu não sei se algum dia alguém vai conseguir explicar o porquê. Agora é muito difícil explicar porque você está atravessando o processo. Então, quando eu digo intolerância, Thais, eu digo a dificuldade de conseguir lidar com opiniões com as quais você não concorda. É isso que eu estou chamando de intolerância. Não é intolerância a um grupo étnico, a um grupo de gênero, não. É intolerância compreendida como a dificuldade de lidar com opiniões que você não concorda. E isso qualquer um vê em grupo de jovens ou em sala de aula.